Bom dia senhora, aqui está o seu cardápio A senhora gostaria de beber alguma coisa? Ô minha filha, você ainda não deixou eu nem respirar, você já quer que eu peça alguma coisa? Eu vou olhar no cardápio, tá querida? Vai, 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 depois eu te chamo Nossa E aí meus milionários e milionárias, como é que vocês estão? E aí pessoal, pra quem me segue no meu canal sabe que eu estava na vida mansa Só passeando, viajando, comendo, dando de milionária Mas essa vida mansa acabou meu amor, porque a partir de agora eu tenho que trabalhar, eu tenho que suar Agora meu amor, eu estou trabalhando de garçonete Mas é temporário, viu? Temporário Cada dia a mais, quando eu vou pro meu trabalho, eu fico impressionada com a diferença entre trabalhar de garçonete aqui na Holanda Num país rico, tá querida? E trabalhar de garçonete no Brasil Eu trabalhei um tempão Um tempão Eu ia em um dos hotéis bem famosos do meu Ceará Não vou nem falar o nome do hotel, né? Pra não sujar Marina E eu trabalhava que nem uma jumenta naquele local Eu trabalhava demais, coração Mas os trabalhos que eu fazia era somente em festas comemorativas, como Natal, Ano Novo, pré-carnaval e blá 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 Na minha época era assim, se fosse Ano Novo, eu teria que entrar às 2 horas da tarde do dia 31 e ficar até 8, 9, 10 horas da manhã do dia 1º de janeiro Isso é maluco, é? Pra ganhar sabe quanto? 100 reais Agora devem estar pagando um pouco a mais, né? Mas naquela época eu tinha que passar quase 24 horas pra ganhar somente 100 reais E quando tinha um momento mais tranquilinho, eu ficava pensando Um dia eu vou ser rica! Ainda não sou o coração, mas eu vou me tornar milionária Agora você que está aí me assistindo, que nunca viu o outro lado da moeda O que é a vida de garçom, por favor, ouça o que eu vou lhe dizer Tem 3 coisinhas que eu quero te contar que você não faça com o garçom, por favor Primeiro, chamar o garçom assoviando Garçom, garçom! Vem cá! Quantas vezes eu ficava irada quando alguém fazia isso comigo? Gente, a gente não é cachorro, tá? Pergunta o nosso nome primeiro antes de ficar chamando como um cachorrinho Quando alguém fazia isso comigo, muitas vezes eu fiquei com vontade de ir até o cliente Como se fosse um cachorrinho, pra ele ver a diferença O senhor me chamou? Não, porque o senhor assoviou Palhaço! E 2 Se for garçom, não é de pior ainda, né? Que tem senhoras que nos chamam de minha filha Ei, minha filha, vem cá! Não ache que o garçom é seu escravo Porque ele não é... Ele está ali pra servir, porque é o trabalho dele Mas fora isso, trate o garçom bem, tá bom? Assim como você quer que você seja tratada bem Outra coisa que eu vou te contar que é um segredo de garçom Talvez esse garçom fique com raiva, mas isso já aconteceu Aonde eu trabalhava, querida, que era o quê? Se o cliente tratasse o garçom mal pra caramba Eu vi com os meus próprios bugalhosos Ei, o que foi, menino? O que passou? Ai, uma comiova aí Chegou aí no restaurante e quer tratar a gente como se fosse lixo Mas ela vai ver Ai, mais uma É o ó, amiga É o ó Ela quer água com gás Ela vai ter água dela com gás E um gás bem bonzinho Doida, eu não acredito que tu vai fazer isso de novo Ah, querida, tu quer tua água com gás? Tu vai ter uma água com gás especial Ah, vai Tu é que sabe Mas não se assuste, porque isso acontece Então seja gentil com o seu garçom Agora a diferença entre aqui e a Holanda Eu tô me surpreendendo Primeiro, o mundo dá muita volta Quando eu deixei de ser garçonete lá no Brasil E vim pra cá, pra Holanda Eu fiquei com trauma Eu disse Não, não, não Nunca mais eu vou ser garçonete Eu trabalhar com algo assim E agora eu me vejo fazendo o quê? Sendo garçonete Temporário Isso tá sendo uma experiência muito boa pra mim Muitas das vezes quando eu vou servir um cliente Quando eu vou atender um cliente Eles me tratam tão bem Que eu fico passada, querida Eles são tão educados Tão educados Você vai e leva o que eles pedem E eles todo tempo falam Obrigado, 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 obrigado Coisa que eu não era acostumada lá no Brasil E o que eu quero dizer nesse vídeo É que nós somos todos seres humanos Um ajuda o outro, tá? Então eu tenho certeza que se você tivesse do outro lado Você que gosta de humilhar garçom e garçonete Você não iria gostar Então antes de você ser ignorante com uma dessas pessoas Pense primeiro se você gostaria que fizesse com você É, meus queridos Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Dá um like, compartilha, se inscreve no canal Não esquece, não esquece, não esquece Não vamos tirar isso aqui, né meu amor? Porque essa vida de empregada já passou Mas pessoal, se você gostou desse vídeo Dá um like aí pra mim, tá? Dá um like, dá um like Ajuda muito Se você se identificou com esse vídeo Escreve aí embaixo, tá bom? Não esquece Me segue nas redes sociais Não esquece de apertar o bendito desse sininho, tá? Pra você ficar por dentro de todos os novos vídeos que virão Um beijo a todos Amo vocês E fica com Deus Fica com Deus Ui!